Então Lucas pega de volta o espantalho, mas João vê a mulher ainda lutando. O carro começa a pegar fogo, mas ele não se atreve a ir lá. Eles entram na floresta e jogam o espantalho no buraco, além de pegar alguns galhos para deixar mais escondido. Depois Lucas diz calmamente. E ele fica sem reação. À noite João tem um pesadelo. Ele está na igreja, mas tudo está vazio. Tem um grande rastro de sangue no chão, e nesse momento a porta da sala de confissão se abre lentamente. Mas no segundo seguinte... E João acorda atordoado. Na escola, vendo o fazendeiro passar, João não se atreve a olhar para ele. E à noite, as palavras do seu pai fazem ele tremer mais ainda. No dia seguinte, João encontra Lucas na floresta.